Eu quero te hidratar, meu amigo. Nossa, mas tem bicho aqui dentro desse cubo, mano. Não, Renaldinho, o que é isso? Tem aranha aí dentro. Eu queria só hidratar você, meu amigo. Você não quer ir se hidratar? Com gelo de aranha eu não quero não, obrigado. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E assim, galera, recentemente eu gravei um vídeo comprando coisas bizarras com apenas um dólar. Vocês curtiram muito esse vídeo, então eu decidi trazer uma versão um pouco mais ousada desse outro vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver o que a gente consegue gastar com 5 dólares aqui nos Estados Unidos. Pra isso, meus amigos, nós vamos nessa loja. Five Below. Essa é uma loja muito famosa aqui nos Estados Unidos, assim como a Dollar Tree, que foi a loja que eu fui no vídeo anterior. Essa tudo custa menos que 5 dólares. Então assim, galera, se você gosta desse tipo de vídeo, quer ver mais vídeos assim no canal, deixa o seu like pra ajudar o canal a crescer, principalmente se você gosta de mim e gosta dos meus vídeos. E não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Vamos entrar nessa loja pra ver o que a gente consegue comprar. Logo de cara a gente já vê que tem, ó, bola de basquete, bola de queimada, pelo que eu tô vendo, tudo a 5 dólares. Tem bola de futebol ali também, ó, também por 5 dólares, mano, olha isso. Vamos dar um rolezinho aqui? E começa, ó, tendo uns joguinhos de tabuleiro, ó, um uno da hora. Tem uns ovinhos também, esse aqui é diferente, esse aqui é do Jurassic Park. Uns carrinhos aqui. Uns brinquedos do Ben 10 por 5 dólares, olha que massa, galera. Bakugan. Meu Deus, olha só um bonequinho do Roblox, galera. Achei uma área que já vão ter vários produtos que a gente vai poder comprar. Começando com um gelo que tem uma baratinha dentro pra poder trollar as pessoas, mano. Quanto que isso aqui custa? Não sei, mas vou levar, mano. Achei curioso, achei diferente. Tem também uns ratinhos, olha só, uns ratinhos pra trollar as pessoas. Umas aranhas falsas, uns slimes diferentes com umas espumas também. Que isso? Mano, que bicho estranho. Tem também aqui uns fidget toys, galera. Olha só, uns fidget toys diferentes. No Brasil, um fidget toy desse aqui é 50 conto. Aqui tá 5 dólares. Fidget toy duro, fidget toy de foguete, tem uma área gamer. Só que essa área já tá um pouco mais cara, tá 10 dólares, 12 dólares. Aqui sim, temos coisas legais por 5 dólares. Temos suporte pra celular pra colocar no carro. Temos inclusive até com imã. Temos LED pra colocar no setup gamer, isso aqui é uma coisa legal. Bastão de LED, mano. Isso aqui também é muito massa. Laser. Eu amava isso aqui quando eu era pequeno. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Aqui tem uns fones que eu acho que... Aqui, ó. 5 dólares, ó. Caraca, que massa, mano. Aqui tem uma área de eletrônico muito massa. Ring light. Ring light por 5 dólares. Isso aqui eu pago, tipo, mil reais no Brasil. Meu Deus. Eu tenho que me controlar, porque senão eu vou sair daqui pobre de tanto que eu vou gastar. De 5 em 5, você gasta um milhão, né, rapaziada? Capinha de celular. Carregador de celular. Nessa loja, galera, tem muita coisa útil, mano. Muita. Tem uma área aqui, galera, só de bola. Bola por 2 dólares. Bolas por 5 dólares. Bola de futebol americano. Uma bola gigante de tênis. Galera, se liga só nisso aqui que eu achei. Big Brain. Ou seja, cérebro gigante. Mano, pelo que eu tô vendo, é um fidgetoy de cérebro gigante, mano. Aqui também tem uns outros brinquedinhos, ó. Tem dinheirinho de brinquedo. Ai, eu comprei esse estilinho lá na Dorthway também. Olha só. Tem umas paradas de pegadinha que eu também vou me atentar, que também são legais. Mas aqui, um cérebro gigante. Eu vou comprar isso aqui. Vários tipos de bala diferentes. E tem, inclusive, umas aqui, ó, que falam, ó. 10 balas por 1 dólar. Então você pode encher aqui, encher um saquinho com 10, que você vai pagar 1 dólar só. Bem legal. Tem várias coisas, chips. Mas um chocolate em específico me chamou a atenção. Se liga só nesse dólar. É um dólar gigante de chocolate. Isso aqui tá parecendo uma tampa de panela, pra vocês terem uma ideia. Eu acho que vale a pena. Se liga nisso, galera. Isso aqui me parece ser um corpo com todos os ossos, órgãos e músculos de um ser humano pra gente montar. Parece ser uma espécie de jogo de ciências, mas eu achei bem diferente. E eu acho que vale a pena a gente comprar isso aqui também. Encontrei, galera, simplesmente um mini labirinto. Não faço ideia de como é que isso funciona, mas me despertou a curiosidade. E eu achei diferente. Vou levar. Rapaziada, achei outra coisa que parece ser muito interessante. Que eu não entendi direito o que é. É, mas me parece ser um fidget toy misterioso. Eu tô sentindo eles aqui. Eu consigo sentir pela embalagem que eles de fato são diferentes. Mas eu gosto de fidget toy e gosto de mistério. Vou levar um desse aqui pra gente poder ver se a gente tem sorte. Outra coisa muito curiosa que eu encontrei. São brinquedos de controle remoto, galera. Tem, ó, dinossauro de controle remoto. Helicóptero de controle remoto. Carrinho de controle remoto. Será que um brinquedo de 5 dólares consegue de fato voar? Eu vou levar isso também. Bom, meus amigos, finalizei a minha compra. E agora vamos testar tudo isso que a gente comprou. Já estou aqui na Elo House e chegou o momento da gente testar tudo que a gente comprou por 5 dólares. Vamos começar abrindo aqui, ó, esse corpo humano. Deixa eu ver, deixa eu entender como é que isso aqui funciona. Bom, parece até um brinquedo de médico essa parada, né? Tem aqui um alicatezinho pra gente poder manusear. Tem aqui um negocinho pra gente poder deixar o nosso corpo em pé. Eu acho que a vibe desse brinquedo é a gente ir tirando os órgãos. Então, ó, eu vou começar tirando aqui a costeleta aqui, ó. A famosa costelinha de barbecue. Ai! Meu Deus! Aí a gente consegue tirar... A gente consegue tirar esses outros órgãos? Ou é tudo colado num só? Isso aqui é o coração, né? Isso aqui é todos os órgãos misturados. Ai, eles soltam. Aqui a gente tem o coração. Pelo que eu tô vendo é o estômago. Sei lá, alguma coisa assim. Intestino. Essa parte vermelha. Eu não faço ideia do que seja. E isso aqui, galera, é o pulmão. Ó, isso aqui é intestino grosso e delgado também, eu acho. Sei lá. E eu acho que a gente consegue tirar, pelo que eu tô vendo, galera, essa primeira camada de plástico pra gente ter acesso ao resto do corpo. Ó, dá pra ver nitidamente que é músculo. Este é o crânio. E deixa eu ver. Eu queria ver se tinha o cérebro dentro do... Ai, tem! Meu Deus! Olha isso, galera! O cérebro é literalmente, galera, todo o corpo humano. Caramba, galera. Tô realmente impressionado que esse brinquedo custou apenas 5 dólares. Próximo produto de 5 dólares é este fidget toy surpresa que nós compramos aqui. Fala que tem mais de 100 combinações. Não entendi direito o que é isso. Vamos abrir essa parada pra poder descobrir o que que tem aqui dentro, rapaziada. E, opa, no fidget toy tem mais alguma coisa aqui? Ah, entendi. Quando fala que pode ter mais de 100 combinações é porque vem 3 fidget toys. Então se muda um, já é uma combinação diferente. E assim vai. Tem aqui um spinner de pop-t. Vai agregar na minha coleção. E vem também, galera, dois bichinhos desses satisfatórios de apertar que a gente já tem um monte lá em Belo Horizonte, ó. Esse é um porquinho, mas assim, não tem nada demais, não. Próximo produto é este labirinto que eu encontrei. Tô curioso, não faço ideia de como ele funciona, mas vamos abrir aqui pra poder testar e ver de qual é que é, rapaziada. Pelo que eu entendi, galera, vocês tão vendo que tem uma bolinha aqui? Meu objetivo é conseguir ir o mais longe com a bolinha sem cair em um dos buracos. Se cair em um dos buracos eu perdi e aí eu vejo aonde eu consegui ir. Joguei a bolinha pra cá. Lentamente ela tem que der. Ai, caiu no 3 de novo. Calma, calma. Ai, fui pro 5. Mano, é impossível. Se alguém que tá vendo esse vídeo conseguir fazer todo esse percurso de vir aqui seguindo os números desse, dar essa volta, voltar e parar a bolinha aqui que é o objetivo final, me fala que eu vou dar um no 4 portas pra quem conseguir fazer isso. Próxima coisa que custou 5 dólares foi esta moedona gigante de chocolate. Na malemolência aqui, ó. Na malemolência do pai bola. Ih, bonitão, hein? Eu sempre tive dificuldade em tirar essas moedinhas sem quebrar. Essa aqui a gente tirou de forma intacta. Gostoso. Próximo produto de 5 dólares é aqui. Um cérebro gigante. Eu acho que inclusive foi uma boa aquisição, viu? Porque um cérebro desse tamanho por 5 dólares, muita gente eu conheço e devia comprar um desse. Fica a dica. Vamos abrir aqui o nosso cérebro gigante, meus amigos. É uma bela bola, né? Uma bola estranha de apertar, gosmenta. Olha isso, galera. A massa cinzenta do cérebro. Isso aqui, galera, tá muito mais pra uma bola anti-estresse do que um cérebro propriamente dito. Olha isso. Eu acho que esse cérebro aqui é maior do que o que tá aqui na minha cabeça. Comprei também isso aqui, que são gelos falsos com moscas dentro pra enganar as pessoas. Isso aqui não parece gelo. Isso aqui são dois quadrados de pedra. Ninguém vai acreditar nisso aqui não, ué. Vou fazer o teste. Vou colocar isso aqui na água e vou fingir que sou um bom amigo e vou dar um copo de água pra alguém. Vamos ver o que a pessoa vai falar quando ver que tem duas aranhinhas, duas moscas nos cubos de gelo da água. Como quem não quer nada aqui, ó. Vou encher o copinho de água bonitinho. Águinha filtrada. Água cheia, como vocês podem ver. Ó, um cubo de gelo. Dois cubos de gelo. O Biel geralmente fica fazendo live. Vamos lá no quarto dele ver se ele tá acordado. Pra eu levar essa aguinha pra ele se hidratar. Peraí, o que que foi, Einaldo? Não? Não. Não vem pra cá com ele não. O que que você tá falando? Tô falando com alguém em telefone. Tô falando com um blanco amigo meu. Toma um copo d'água aqui, meu. O que que é isso? Água? Isso não é água. Sou seu amigo. Einaldo, você cuspiu aí dentro. Não cuspi, Biel. Toma um copinho d'água pra você. Einaldo, você cuspiu aqui dentro. Eu quero te hidratar, meu amigo. Nossa, aí tem bicho aqui dentro nesse cubo, mano. Não, Einaldo. O que que é isso? Tem aranha aí dentro. Eu queria só hidratar você, meu amigo. Porque você não quer ir se hidratar. Com gelo de aranha, eu não quero não brigar. É, essa trollagem tá um pouco falha. A pessoa vê antes mesmo de tomar um copo. Vamos agora para o nosso último produto de 5 dólares. É uma coisa que realmente me impressionou muito quando eu vi o preço. Aqui, ó. É um helicóptero de controle remoto de 5 dólares. Detalhe, a Luísa apareceu aqui na gravação e tá se entretendo muito com... Batiu o seu recorde. Cheguei no 9 já. Imagina só, um helicóptero que realmente voa de controle remoto por 5 dólares. É muito barato, é muito chocante. E é por isso que esse é o último produto que nós vamos abrir de 5 dólares. Dá pra ver que a embalagem é de um plástico não tão aparentemente resistente. Talvez tenha que ser um plástico leve pra ele conseguir voar. Temos aqui um controle, um cabo pra carregar, hélices. Essas hélices a gente encaixa elas aqui assim. Tem algum botãozinho pra ligar isso aqui? Tem. Ó, liguei. Tá, liguei. Vou me afastar porque eu não quero nenhum tipo de acidente. Vou ligar o controle. E... Vamos ver. Vamos ver. É... Tá tudo bem, Luiz? Você tá bem? Todo mundo vivo. Eu assustei muito também. Meu Deus. Que susto. Depois desse primeiro acontecimento que vocês viram com o helicóptero, a gente criou uma plateia maior aqui, olha só. Tá vendo? Opa. Tudo bom? Eu tô gravando também, né? Eu tô gravando, eu tô no Discord mostrando com um amigo meu. Entendi. Bom, vamos, vamos então afastar um pouquinho. Né, todo mundo? Chega um pouco pra trás. Oi, Renato. Você sabia que você que tá pilotando, né? Tenta pilotar. Então, é, tenta. Ah, Renato! Que isso, Renato! Ah, Renato! Ah, Renato! Ah, Renato! Aprendi, aprendi a pilotar, galera. Ó, pega a visão, ó. Ó, quebrou? Ah, vai ser quebrado. Ih, quebrou, né? Agora quebrou. Ah lá, a hélice lá, ó. Ah lá. Quebrou? Ah! Para! Para! Ainda bem que é tão bobinho de negócio que não machuca, não. A hélice, inclusive, ó. Detalhe, galera, na caixa desse brinquedo falava que era um helicóptero pra brincar em casa, não era um helicóptero pra brincar na rua, tá? Por isso a gente tá ligando ele aqui, mas é inofensivo. Vamos pra mais uma tentativa, ó. Nossa, voou aqui na minha perna. Eu acho que eu quase esmaguei ele ainda, vê se ele ainda vai sobreviver. Repare, galera, que o helicóptero gira junto com as hélices, tá vendo, ó. Vamos pro nível 2. Fala que esse brinquedo é só pra pilotar em casa, vamos pilotar na rua e eu não tô nem aí o que vai acontecer. Aqui em Orlando, ó, são quase meia-noite e a gente tem uma plateia pra poder ver esse nosso helicóptero voando em um habitat que não nasceu pra ele. Vou colocar ele aqui no meio da rua e vamos lá, galera, vamos lá, ó. 3, 2, 1 e... Gente do céu, gente do céu. Aqui? Não! Não! Mano! Mano! Não dá pra ver isso, Luiz? Esse é um bueiro, gente, aqui, é um bueiro. Foi por muito pouco. Olha isso aqui! Olha isso aqui! Não, o que salvou ele foi esse lintulho aqui, porque se não tivesse... Olha o buraco! Pega ele pra mim, pega ele pra mim. Meu Deus do céu! Ele tem uma luz, olha, eu não tinha reparado, você viu isso? Vou botar ele pra voar e vou pousar ele na mão do biel. Só bora, só bora. Vamos ver. Isso, ele bateu lindinho. Mano! Olha onde ele foi! Gente, gente, gente! Tá faltando uma hélice aqui. Ih, tá piscando, tá piscando. Tá faltando uma hélice aqui. Nossa, mas que negócio esquisito. É assim mesmo? Pode soltar? Pode soltar. Pega, Biel, pega, Biel, pega, Biel. Que da hora. Esse controle só funciona se o helicóptero estiver muito pertinho dele. Então, ele começa a voar, chega num ponto que ele voa, aonde o controle não consegue mandar mais comando pro helicóptero. Tem que colocar o arce de bala aí pra poder pegar. E aí, o helicóptero perde completamente o controle, perde completamente o rumo e acaba caindo. Mas, ó, gostei desse brinquedo que ele é resistente. Caiu de, tipo, 30 metros e não quebrou, tá ligado? O Biel pediu uma oportunidade pra tentar pilotar, galera. Só não quebre mais o meu helicóptero. Vai, Biel. Pode soltar? Pode. Desce ele, Biel. 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 Tá perdidinho, coitado. Renato, se ele cair na árvore, já era, mano. Ele Biel, tá aí na traça. Ele era do bichinho. Jogou pro outro. Jogou pro outro. Jogou pro outro o loretto, mano. A outra hélice sumiu. Agora a gente não acha mais. Ah, já era. Ai, ai. Que isso? Que que é isso? Ponto positivo pra esse bicho. Ele voa sem hélice. Bom, meus amigos, esse foi o nosso helicóptero de 5 dólares que a gente comprou. Na boa, eu amei esse brinquedo. E assim, ele é inofensivo, tá? Ele se bateu na minha mão várias vezes, não acontece nada. Ele é realmente bem frágil. É perigoso ele quebrar do que machucar alguém se ele encostar em alguma coisa. Mas na boa, pra um brinquedo de 5 dólares, eu achei legal demais. Esse foi o último brinquedo que a gente tinha pra testar. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, meu irmão, deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito pra ajudar a gente a chegar em 20 milhões aqui no YouTube. Se você não se inscrever, você é um cone. É isso, meus amigos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau, 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 tchau.